É só olhar com mais atenção para os fios da rede de energia da capital que lá estão alguns restos de pipas enrolados na fiação. E de acordo com um levantamento da Equatorial Piauí, esse problema é mais comum do que a gente imagina. Em 2020, foram registradas cerca de mil ocorrências de problemas no fornecimento de energia causados pelas pipas. E só nos quatro primeiros meses deste ano, já foram 519 casos anotados, um número que preocupa a concessionária de energia do Estado. Pelo volume levantado nesse primeiro semestre, especificamente nesse primeiro quadrimestre de janeiro a abril, a gente pode sim dizer que a grande parte das ocorrências se concentra nesse primeiro mês, nesses primeiros meses. Principalmente pelo fato da pandemia, boa parte das crianças não está frequentando o colégio. Isso faz com que a prática da pipa, de você empinar a pipa, ele aumente, principalmente nesse período. A gente primeiramente fala no prejuízo de energia elétrica, porque pode sim um contato com a rede elétrica causar um curto-circuito e acabar a energia de uma determinada localidade. Porém, o maior prejuízo, nesse caso, é exatamente a vida da pessoa que está empinando a pipa. Porque pode acontecer um curto-circuito na rede pelo contato da pipa e a pessoa que está manuseando levar um choque elétrico. E além disso, esse cabo pode cair e vítima outras pessoas que estão na proximidade. O engenheiro da Equatorial faz um alerta aos pais, para que fiquem atentos aos locais onde os filhos praticam o ato de empinar pipas. O perigo de empinar pipa na proximidade da rede elétrica é algo que tem um grau de criticidade muito grande. Porque é um contato que se faz direto entre a pessoa que empina a pipa e a rede elétrica. Então é uma descarga acidental de extrema violência e com um rápido impacto. Ou seja, dificilmente uma pessoa que tem um contato com a rede elétrica através de uma pipa vai sobreviver. E fora esse perigo, a gente tem os demais perigos que é o cabo ao solo vitimando demais pessoas. O perigo do uso da linha chilena, do próprio cerol, que faz com que a pipa tenha uma parte perfuro cortante que possa vir a vitimar motociclistas e ciclistas que passam a localidade. Então, de fato, é importante que haja uma consciência, principalmente por parte dos pais, de que para a prática da atividade de empinar pipa, procure sempre o local ideal, que é longe da rede elétrica. Em caso de problemas com fornecimento de energia, a Equatorial disponibiliza o número 0800 086 0800 para o atendimento ao público.